Pra gente deixar o corpinho mais bonito, pro verão que tá aí ou mesmo pra esse inverno que veio com tudo Sabe aquela calça que você olha pra ela no seu armário e fala assim Hum, eu queria entrar nessa calça, eu queria tanto vestir essa calça, ela ficava tão bonita Agora eu engordei um pouquinho, parei de fazer exercício, a calça não tá mais legal E aí todo mundo mandou um e-mail pra gente pedindo uma verdadeira aula de glúteos E nós fomos atrás de uma aula que vocês não tem ideia Meninos, vamos mostrar as meninas que estão aqui hoje? Olha lá, olha isso, olha, olha, elas já vieram, bom, hoje tá frio, mas vocês aguentam, né, o topzinho Porque a barriga tá impecável, glúteo, elas vão mostrar que a aula de glúteo não dói nada Só é uma questão de fazer bem feito, não é verdade? Eu recebo mais uma vez no programa a Sheila Dionísio, que é professora, seja bem-vinda De Pilates, você malhando, ela malha, vocês não tem uma noção Você faz assim, perfeito pra gente aprender, isso que é bacana Você fica com o corpo todo retinho, então a gente vai olhando Pra imitar e copiar e fazer direitinho, a gente precisa de professoras assim, viu? Ah, muito obrigada Parabéns, a gente já vai conversar, vou apresentar as meninas Alessandra, seja bem-vinda, tudo bom Alessandra? Vocês também já malham e são também personagens e sabem tudo Karina, seja bem-vinda Karina, tudo bom? E a Carol, minha chará Seja bem-vinda, viu Carol? Bom, hoje vocês montaram aqui uma aula de glúteos Então vem pra cá pra gente conversar antes da gente começar a aula O que é o principal que a gente tem que saber As meninas que estão assistindo o programa quando pensam Preciso fortalecer os glúteos Qual é a dificuldade na hora de malhar os glúteos? Por que a gente acaba desistindo no meio? Bom, a maior dificuldade é que a musculatura do glúteo Ela tem bastante gordura também Então assim, a mulher geralmente, a estrutura da mulher Já essa região já acumula muita gordura Então é que é mais difícil a gente obter o resultado Só que tem que ter bastante determinação E continuar treinando E claro, fazer uma alimentação também adequada Alimentação faz toda a diferença, né? Mas então vamos pra nossa aula Que eu tô louca pra ver aula de glúteos As meninas, ó, elas estão com um colchão e uma bola Vamos só mostrar qual bolinha é essa Que bolinha é essa? É a do Pilates, né? Isso, exatamente Essa daqui é o verbol Uma bola muito utilizada no Pilates E a gente também pode utilizar qualquer outro tipo de bola Encontrada em qualquer loja Tem uma bolinha em casa, pode usar a que tiver, né? Isso, pode, pode sim E é só isso Então não tem desculpa Abre o espaço pra malhar junto com as meninas Porque essa aula é imperdível Sejam bem-vindas Fiquem à vontade A aula é sua Vamos aprender Olha lá Então vamos lá, meninas Podemos começar deitadas De barriga para cima Começamos com a bolinha entre os joelhos Entre os joelhos Então lembrando Mais importante de qualquer exercício É começar a gente a entrar na posição, né? Entrar no posicionamento Colocamos a bolinha entre os joelhos Deixamos os pés alinhados com o quadril Ombros baixinhos, longe das orelhas As mãos caminham para baixo Como se fôssemos tocar os pés Pontinha do nariz pro teto Queixo lá pro peito Relaxando os músculos da face Puxamos o ar pelo nariz Soltamos pela boca E pressiona a bolinha Pressiona o máximo que puder Sentindo a parte de dentro da tua coxa trabalhando E também o seu abdômen Inspirou pelo nariz Soltou pela boca E pressiona a bola O máximo que puder Então esse exercício É um exercício preparatório Na verdade é o nosso aquecimento Antes da parte principal Lembrando que os músculos principais Que serão trabalhados hoje Serão a musculatura do glúteo Note quanto maior a pressão Maior o efeito do exercício Muito bem Então agora vamos começar com a parte principal Podemos tirar a bolinha do joelho Coloque a bola no chão E coloque o pé direito sobre a bola Tentando manter o mesmo posicionamento As mãos caminham para baixo Os ombros estão baixinhos Longe das orelhas Apertamos a bolinha Como se o pé estivesse em garra Aperta bastante E já começa a sentir A parte de trás da sua perna trabalhando O ombro continua baixo A coluna está neutra E vamos fazer agora Um movimento bem tradicional Do método Pilates Que é a ponte Inspiramos pelo nariz Solta pela boca E subiu articulando a coluna Sobe, sustenta um pouquinho em cima Sente trabalhar bastante A parte de trás da perna Ai que delícia hein Se em casa você não tiver a bolinha Pode fazer sem a bolinha Tudo bem? Puxou o ar em cima Solta e desça devagar Articulando a coluna Pensando em carimbar o chão Com as vértebras Volta a coluna neutra Puxou o ar Solta, joga a lombar para baixo E eleve o quadril Note que quanto maior a pressão exercida na bola Maior o efeito do exercício Inspirou em cima Solta e desce Articulando a coluna Articulando a coluna Procura apertar o máximo que puder a bolinha Vamos fazer mais uma vez Inspirou Solta, subiu, articula a coluna Solta o ar pela boca Concentra bem no movimento Puxou o ar em cima Solta e desce Articulando Articulando Muito bem E ai meninas, tudo bem? Vamos dar uma longadinha na perna agora? Pode puxar a perna e estica Puxa Para poder alongar a parte de trás Talvez em casa você sinta um pouquinho de câimbra Na região posterior da sua perna Da sua coxa É comum, tá? Principalmente quem não está tão acostumado Vamos fazer do outro lado agora Pode trocar a bolinha Colocou a bolinha O pé esquerdo sobre a bolinha Mesma coisa Caminha com as mãos para baixo Ombros baixos, longe das orelhas Puxei o ar pelo nariz Solta pela boca e subiu Articulando a coluna Então esse primeiro exercício A gente está fazendo uma respiraçãozinha fragmentada Puxou o ar em cima Solta e desce Articulando Um ossinho de cada vez Quando soltar o ar pela boca Não faz biquinho Puxou o ar pelo nariz Solta e sobe Articulando Tem que sentir bastante a parte de trás Da sua perna e coxa trabalhando Isso Inspirou em cima Solta e desce Desça carimbando o chão Mais duas vezes Inspirou Solta Subiu Subiu Cresce Concentra bem atrás da perna Sente bem o glúteo trabalhando E desce articulando Um ossinho de cada vez Um de cada vez E vamos fazer mais uma vez Puxou o ar Solta Subiu Isso Muito bem Puxou o ar Desceu articulando Um ossinho de cada vez Ótimo Vamos dar alongadinha na perna Deixou a perna esticada Puxou Sinta alongar bem atrás da perna Tentando manter o joelho esticado E o quadril no chão Aí Voltamos agora para o outro pé Para a outra perna, né? Pode colocar a bolinha de novo no pé direito E agora o exercício vai ser um pouquinho mais gostoso Vai ser um pouquinho mais sofrido, né? Prontos, meninas? Então vamos lá Mantenha o mesmo alinhamento Agora o mesmo exercício Com intensidade maior, né? Elevamos a perna oposta Num ângulo de 90 graus Na posição de cadeirinha Nós vamos manter o pé em ponta Como se fosse o pé de bailarina Aperta o máximo que puder a bolinha Você em casa sentir muita dificuldade Pode fazer sem a bolinha Ou mantendo o pé no chão, tudo bem? Puxamos o ar pelo nariz Soltou pela boca e subiu Articulando a coluna Agora vai ser um pouquinho mais dinâmico Inspira descendo Articulando a coluna Ai, ai, ai Solta o ar e subiu Um ossinho de cada vez Força Inspira descendo Articulando a coluna Solta subindo Um ossinho de cada vez Só mais um Força lá Inspirou Desceu Articulou Aí Tudo bem até agora? Vou fazer do outro lado? Pode trocar o lado Mesma coisa Inspiramos Prontas? Deixamos as pernas Alinhadinhas 90 graus A perna oposta Pé em ponta Puxamos o ar pelo nariz Puxamos o ar pelo nariz Soltou pela boca e subiu Articulando a coluna Pensa no seu glúteo trabalhando agora Tenta fazer bastante força Desceu Inspirando Solta subindo Pode ir subindo A outra perna A outra perna está alinhada Inspira descendo Solta subindo Vamos fazer mais duas vezes Subiu Segura o abdômen Inspira Desce Aperta a bolinha Para utilizar o efeito O efeito muscular Descemos articulando a coluna Ufa Tudo bem? Agora nós vamos mudar de posição Podem deitar de lado Isso De lado Estou lembrando que o único exercício A gente trabalha o corpo inteiro No método Pilates, né? Só que hoje o foco principal É a musculatura do glúteo Vamos apoiar o pé de baixo Sobre a bolinha As pernas ficarão na diagonal Na diagonal Isso Os ombros ficam baixinhos Longe das orelhas A mão de cima Nós vamos apoiar no chão Na frente do umbigo Com os dedos na direção do rosto E deixa a orelha descansar no ombro Isso Crescemos a perna de cima Com o intuito de manter a coluna neutra Fazendo um vãozinho da cintura Aperta a bolinha Com a perna de baixo Aperta o máximo que puder Cresceu o pescoço Estica bem Imagina agora que tem uma caneleira aí na sua perna Subiu um pouquinho a perna De modo que você consiga manter a sua coluna neutra A cinturinha na verdade O pé de baixo também está em ponta Pressionando a bola E vamos fazer os círculos para trás O movimento bem tradicional do pilates O movimento deve ser lento Concentrado Coordenado Sempre pensando em ativar a musculatura Que o efeito do nosso exercício vai depender da concentração As duas pernas trabalham A perna de baixo pressiona a bolinha Vamos fazer para o outro lado agora? Pode trocar o lado Isso Relaxamos os músculos da face Então lembrando que o método é um trabalho de corpo e mente Além dos efeitos benéficos para o corpo Nós também temos os efeitos na parte da mente Relaxando Exercício relaxante Gostoso de praticar Ficou? Agora nós vamos fazer o chute para cima Inspira Solta subindo com o pé em ponta Desceu com o pé em flex Inspirei Subi com o pé em ponta Desci com o pé em flex Mais seis vezes Inspirei Desci Força Mais cinco Inspirei em ponta Desci em flex Vamos tentar tirar a força do braço de cima Fazendo força no glúteo e no abdômen Mais três Totalmente de lado Totalmente de lado Mais duas vezes E mais um Aí Muito bem Ótimo Muito bom Vocês viram isso? Essa aula é fantástica Parabéns Muito obrigada Olha, o que elas trabalharam então? Vamos resumir aqui para a gente entender em casa Com os exercícios do Pilates Então com a nossa força A força do nosso corpo Porque a gente não usou caneleira Nada disso O que você trabalhou com elas então? Na verdade o método Pilates O único exercício A gente vai trabalhar o corpo inteiro Carol O corpo inteiro Hoje os exercícios que foram selecionados Focou a musculatura do glúteo Só que trabalhou o corpo inteiro Sempre você observou Sempre fazendo força no abdômen Então o abdômen sempre está concentrado Então os exercícios vão partir Sempre do centro para a extremidade O efeito do exercício vai depender Sempre da concentração E da força que coloca para realizar cada exercício Com o Pilates dá para perder peso? Sim, essa é uma pergunta muito feita pelas alunas É E aí? Sim, claro que dá Na verdade é o seguinte Como que a gente engorda e emagrece? Fazendo um balanço calórico Se eu quero emagrecer Eu vou ter que consumir menos energia E ou gastar mais energia Se eu quero engordar O efeito oposto, certo? Certo Então com o Pilates o que acontece? É uma atividade física Toda atividade física A gente vai aumentar nosso gasto calórico E aumentando o gasto calórico Consequentemente se eu não aumentar A ingestão calórica Assim eu consigo emagrecer Entendi Então como que você O que você diria Para a gente manter o Pilates Como uma atividade legal Para queimar calorias Quanto tempo Quantas vezes por semana E quanto tempo a gente tem que fazer? Então assim Como toda atividade O ideal é a gente fazer Pelo menos 3 vezes por semana Tá? 3 vezes Tem pessoas que não conseguem fazer as 3 vezes Então a gente pode associar A outras atividades Por exemplo Quem quer ganhar volume Massa muscular O Pilates não tem esse objetivo Certo Você não faz musculação Duas vezes por semana E faz o Pilates Uma vez por semana Levando os benefícios Objetivos e princípios Do Pilates Para a musculação Que vai otimizar o resultado também É isso aí E eu achei bacana o seguinte As meninas Vocês viram? Elas estão bem Foram fazendo Tem que ter disciplina Exatamente Concentração E ainda O cabelo O corpo Enfim O estilo Tem que estar lá Tem que se segurar Tem que se olhar no espelho E falar Tá tudo bem Exatamente Tô curtindo Tô curtindo E pode começar o Pilates Agora no inverno É uma época boa Ótima Sempre É Eu acho Quem tá pensando Em uma atividade física Nunca fez o Pilates Pode ser sim Uma excelente atividade Principalmente Pra fortalecer os glúteos A gente vai encerrar com elas Né Má? Mas antes eu vou fazer Meu suquinho Certo? Então eu vou passar pra vocês O telefone de contato Da Sheila Dionísio Que é Gente, a aula Você vai voltar Né? Com certeza Essa foi só uma Ah, não vai dar tempo Do nosso suquinho Não sei suquinho hoje Tenho muito beijo pra mandar Então eu vou fazer o seguinte Vou passar o telefone dela Vou mandar esses beijinhos E a gente encerra com vocês Com certeza O telefone é O 0 operadora 11 32773033 32773033 O site qual que é? Da Academia Topswing www.topswing.com.br É isso mesmo Topswing Tudo junto Tudo junto .com.br Eu quero aproveitar E mandar um beijo enorme Pro queridíssimo Roberto Rabelo Que arrasa nas nossas flores Que entra em contato com o Roberto Pra fazer flores lindas Pra sua casa 7231-1856 O programa tá acabando A gente volta amanhã Ao meio de meia Não desgrude do Você Bonita Beijo Até amanhã, meninas Podem continuar É com vocês Vamos fechar com vocês Até